Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E o vídeo de hoje que eu trago para vocês é reproduzindo uma make. Eu vou deixar ela passando aqui ou aqui, não sei, na hora da edição eu vou decidir. E é isso. E esse vídeo de make é para... Esse vídeo é especial, eu sem inscrito aqui do meu canal. Provavelmente, claro, né, que quando eu for postar esse vídeo, já vai estar com 100 inscritos. E é isso, eu achei essa maquiagem difícil, pelo menos para mim é difícil, eu deixei lá no Instagram. Que se batesse 100 inscritos aqui no meu canal, eu ia trazer para vocês uma maquiagem bem difícil. E essa, provavelmente é difícil. Olhando assim até que é fácil, mas vou tentar reproduzir ela, vou dar o meu melhor aqui. E já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e deixando o like de vocês. E me segue lá no Instagram também que eu posto bastante foto de maquiagem. E é isso, bora para o vídeo. Eu já limpei minha pele, já hidratei ela e eu vou começar passando esse iluminador em líquido aqui, que eu fiz ontem, tá no litrinho de demaquilante, mas esse iluminador foi eu que fiz. Aí eu vou aplicar ele na minha pele para dar uma iluminada. Primeira vez que eu vou usar, não sei como é que vai ficar, então é isso. Prontinho, já apliquei o iluminador líquido. Esse barulho, gente, é da cadeira, não reparem. Aí agora eu vou aplicar a base, que eu uso essa daqui da Dalla. Ela é boa, é a única que dá para a minha pele. Base aplicada, agora eu vou vir iluminando as partes do rosto. Já vem aqui com o contorno aplicado também, agora eu vou esfumando. Já vem com esse marronzinho aqui. E com outro marronzinho, esse aqui. E com outro marronzinho, esse aqui é o que eu vou fazer. E vem com esse pigmento aqui, sombra solta, e aplico aonde eu passei o corretivo. Prontinho, agora eu vou para o delineado. A parte mais tensa de fazer é o delineado. Aparecei aqui com outro olho pronto, ficou assim. Mas ainda não acabou. Aqui está um pouquinho sujo de preto, porque eu errei aqui e tive que ficar refazendo um monte de vezes. Mais releve. Eu esqueci de falar um negócio com vocês. No início do vídeo. Mas o que eu ia falar é que vai ter parte 2 desse vídeo. Que é eu retirando a maquiagem e mostrando para vocês como é que eu tiro e cuido da minha pele ao mesmo tempo. Então é isso. Agora eu vou aplicar os cílios postiço. Que eu uso dessa paletinha aqui que tem um monte de cílios. Mais um negócio chato de se fazer, né? Que é eu colocar ele. E é isso. Mas antes de aplicar os cílios, de colocar os cílios, eu aplico a máscara de cílios. Agora eu vou fazendo essa parte aqui de baixo. Já tirei o pó em volta do rosto. E... Menos aqui debaixo do olho. Ah, gente. Aqui debaixo do olho. Eu tô aplicando a mesma sombra que eu fiz aqui na parte de cima. Agora eu vou tirar esse pó aqui. E... Agora eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Isso aqui é um corretivo, mas vou tentar usar ele como batom. Pra ver se dá certo, né? Só tirando o excesso aí eu venho com esse gloss e passo. Voltei de novo. Não gostei daquele. Vou aplicar esse. Agora sim. E vamos... Tocar blush nesse rosto. Porque senão... Tem que ser muito... Sem cor. O que foi? Hum? Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, pessoal. De ver, né? Oi, gente. E tá que iluminador nesse rosto também. Se não for pra ficar muito iluminado, eu nem passo. E a maquiagem tá pronta. Eu tentei fazer o máximo possível pra parecer. Então, eu vou mostrar pra vocês cada detalhe aqui agora. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E... É aquela regrinha, né? Se gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação. Deixe o seu like. E... Me segue no Instagram. E é isso. Como eu tinha dito no início do vídeo. No meio, né? Do vídeo. Eu vou... Eu vou fazer pra vocês a segunda parte desse vídeo. Que é retirando essa maquiagem. Mostrando pra vocês como é que eu... Cuido da minha pele. Depois que eu tiro ela. A maquiagem. Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse. E um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.